Teco, 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 na bola de gude, era o meu viver. Da Gal, quem é que não gosta? Quer dizer, quem é que não gosta? Trapalhões especial, Galcarias e Didi Veloso, hein? No Tabuleiro da Baiana! No Tabuleiro da Baiana tem Muito amor, oi, para já, só posso enfrentar pra você Se eu pedir você me dar Com o que eu ganho, não dá nem pra jantar No coração da Baiana tem Um sifão, oi, já fiz, e a grana, oi, que é bom, não vou ter No meu angu, você não vai fazer greta Vou temperar com dois quilos de malagueta E depois, quem vai encher o meu pote? Casa comida, três fungadas no cangote O que eu ganho, 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 eu